Spock, conta uma piada! Duas pucas estavam conversando! Vamos até o sábio! Canta pra mim! Sou malandro descolado, faço bungee-pum! Eu sou o super cão! Estou sempre em busca de aventura! Fica quieto, Spock! Ele voltou! E agora, por um preço super especial! Quero ouvir uma história! Spock, o cachorro que entende a sua voz por apenas R$ 129,99! Todo mundo vai ter o seu! Cão Spock é mais que diversão, é Candide!